FALAÇA PULPAI 9.015, botijão de tubar estragado, empate de arraia, patão de bossa, sangue-sugue de gordura, bolo de merda, caminhão de lixo, barril de churume, patão de peste, sacão de estrume, garrafão de águas de privada, pinico do Pérex, curva de rio, gigolão de elefante, escondidinho de merda, caminhão de fossa, furúculo do César Lourosa, virilho do César Menotti, frieira do Gilberto Barros, suco de diarreia, patão de bossa, tonetão, ranho de merda, aqui quem fala os caçabaleia. FALAÇA